Estou aqui em St. Julian's, mais especificamente em Pativille, onde a vida noturna de Malta acontece, porque a poucos metros daqui fica a E.C. English, uma das principais escolas da região. Eu vou andar até lá agora, porque eu vou fazer um tour com você pra você conhecer um pouquinho mais da E.C. Vamos comigo? Hello Malta, no Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Viva Malta, Bianca por aqui. Eu andei ali pelas escadinhas onde ficam os bares e baladas aqui de Pativille, virei à direita e já estou nessa rua aqui, porque na esquina, ali naquela esquina, que fica a E.C. English. Então pra você ver que está muito pertinho de onde tudo acontece e de onde tem vários comércios aqui por perto também. Agora a gente vai virar aqui na rua pra eu te mostrar o prédio da E.C. E aqui atrás de mim, nesse prédio laranjado, está a escola, a E.C. English. Então olha, esse é um dos blocos. Na esquina, um restaurante brasileiro. Aqui na frente tem um Davis, que é uma lojinha de conveniência. E aqui na região tem de tudo. Tem um mercado maior aqui pertinho também, que é o Elbis. Tem farmácia, então tudo que você precisar antes de ir pra aula ou depois você encontra aqui pertinho da E.C. Agora a gente vai entrar na escola, porque chegou o momento do nosso tour. Vamos lá. Estou entrando aqui na E.C. E a escola é super grande. Naquele primeiro prédio ali que eu mostrei pra vocês, do outro lado da rua, é apenas os escritórios, tá? Agora nesse prédio aqui, todos os andares são da escola. Então logo que você entra, você vê aqui essa super recepção aqui. Então qualquer coisa que você quiser, problema ou perguntar, dúvidas, é aqui na E.C. também no seu primeiro dia de aula, você vem aqui direto. É bem grande, bem espaçoso aqui. E olha só, nessa parede aqui, logo na entrada, tem vários passeios e festas que eles têm. Olha só, todos os passeios que eles têm durante a semana, tá tudo descrito aqui. Caso você queira pagar também, são todas festas e passeios, atividades, né, que a E.C. promove. E aqui tem outros passeios também que você pode ver. E aí, é só você chegar aqui na recepção. E na recepção que você vai pagar ou pedir pra você bucar, né, pra você reservar o seu lugar nos passeios com os estudantes da E.C. E aqui desse lado tem uma salinha. Olha que gostoso. Tem os sofazinhos aqui, com televisão. Tem algumas broxuras aqui, ó, com passeios pra você ver malta. Então se você tá um pouco perdido do que fazer, ó, você já consegue ter alguma ideia. E aqui desse lado também tem mais sofazinhos. Então tem um loungezinho bem legal aqui logo na entrada, olha. Tem mais poltronas, sofazinho. E lá, ó, a gente já vê a rua da onde que eu vim e mostrei pra vocês. E você pode subir nos andares ou pelo elevador ou pela escadinha aqui do lado. Mas a gente vai fazer um exercício e vamos de escada então agora. Gente, a E.C. Ela existe aqui em Malta desde 1991. Então tem bastante tempo que a escola tá aqui no país. Mas também a E.C. Ela tá em outras regiões do mundo também. Não é só aqui. Olha que legal. É uma escola que tem em vários outros lugares. Pra vocês saberem que é uma escola aí de confiança. Uma escola muito séria. E eles têm mais de 40 classes, 40 salas de aula aqui. E uma coisa bacana da E.C. Pra vocês saberem, ó, é que essa parte aqui é a E.C. 30+, ou 30+. Então o que que seria isso? Eles têm aulas aí pros young adults, né? Os adultos jovens. E também as classes separadas pra quem tem mais de 30 anos. 40, 50, 60, 70 anos. E eles têm esse lounge específico para a galera de 30. Ó, tem até o 30 ali. Pra galera que usar, né? Então os young adults não podem usar esse lounge. Mas os que têm mais de 30 anos podem usar. Tanto esse lounge exclusivo, como também o lounge geral que tem lá em cima. Depois eu vou mostrar pra vocês. Todas as salas de aula são bem parecidas. Mas aqui eu vou mostrar uma delas pra vocês terem uma ideia de como é. Então algumas das salas, elas têm essas mesas que são de grupo, né? Em conjunto. E também tem outras que são as mesinhas separadas. No caso, essa aqui são as mesas juntas, né? E eles também têm essa tela aqui, que é como se fosse um tablet gigante. Em que o professor também tem todas as aulas, os livros digitalizados aqui dentro. Que ele vai tocar o áudio, vai fazer tudo aqui pros alunos. Então é muito legal. E olha, a gente indo aqui pra frente, tem a janela pra rua. Olha só. Aqui a janela pra rua. Tem um coqueiro aqui na frente. Mas assim você já consegue ter noção. São bem espaçosas as salas de aula. Aqui na Ice English tem uma boa variedade de nacionalidades. Então da América Latina. Tem brasileiros, colombianos, argentinos, chilenos, asiáticos. Tem japoneses, a maioria, né? São japoneses, coreanos, tailandeses também. E também tem o pessoal que vem aqui da Europa. Então a maioria aqui, que ele falou, tem de vários lugares. Mas a maioria são da Suíça, da Alemanha, da França e da Itália. E olha, saindo do elevador, como que são os corredores. Estão todos parecidos, tá? Então tem desse lado salas de aula. Tem desse lado mais salas de aula. E todas são bem parecidas, olha. Bem parecida com a que eu mostrei anteriormente pra vocês. Com as mesinhas de grupos. Aqui tem uma outra que tá com... Acho que tá sem a luz aqui. Mas são com as outras coisas. Outros tipos de cadeirinhas, né? Que tem a mesinha na cadeira. E aqui tem outra sala. Ufa! Subi todas as escadas aqui. Tem vários andares. A escola é bem grande. E eu estou aqui no último andar. Pra mostrar pra vocês a área comum do lounge. Então tanto o pessoal de 30 a mais. Como todos os young adults. Todos podem ficar aqui tranquilos. Depois da aula. Antes. No intervalo. Então é muito bom. E aqui nesse English, eles têm mais de 800 alunos estudando simultaneamente na escola. Olha isso! E nos meses de verão, esse número chega aí a mil alunos estudantes. Então é muita gente de todas as partes do mundo. A outra coisa legal é que na EC English eles têm acomodações próprias, né? Residência estudantil em que você pode pegar quartos privados. Ou você pode dividir com outras pessoas, outros estudantes. E todos são pertinho aqui andando, né? Você pode chegar na escola. Então o mais longe que você vai ficar estando numa residência estudantil da EC é em Slima. Pertinho do Exiles Bay. Esse é o mais longe que no caso é super perto também, né? E aqui a maioria é em Suí, que é a região aqui pertinho. E aqui em St. Júlias. Então é bem tranquilo de você ficar na residência e andar até a escola sem precisar pegar ônibus necessariamente. Olha só! Aqui temos um lounge que fica no último andar da escola. Aqui tem uma sala de aula maior, quando tem coisas, eventos maiores e tudo mais. Aqui a gente tem uma super sacada. Já vou mostrar melhor aqui pra vocês. E pra cá a gente tem mais uma área comum com algumas coisas e jogos. Tem até pebolinha aqui pro pessoal jogar no intervalo da aula. Aqui tem máquina de café, olha. Tem bebedouro. Eu acho que é bebedouro esse aqui, hein? É, bebedouro. Aí aqui tem essas máquinas que você pode pegar salgadinho, doce, refrigerante. E é bem tranquilo aqui que você pode pagar, colocar o dinheiro e pedir. E saindo aqui fora, olha o tamanho deste lounge. Olha que delícia! Você pode ficar aqui, tem bastante espaço. Cadeira pra ficar sentado. Observando o movimento. E bem central aqui em St. Julians. Olha que legal! E não só aqui desse lado. Tem mais aqui, ó. Quando você vira, tem mais parte aqui com mesinha, sofá. Então tem bastante lugar pra sentar e ficar de boa aqui. Tem um pessoal que tá fazendo uma aula de dança aqui, olha. Uma das atividades aí, ó. O pessoal tá interagindo, fazendo uma aula de, acho que é a de salsa. O pessoal tá curtindo ali. E fazendo a aula depois de terminar as aulas de inglês. E, gente, esse é isso. É muito gostoso, super central, uma ótima escola, uma ótima opção pra você que quer estudar numa região bem central, pertinho da vida noturna aqui de Malta também, o que é ótimo, com várias atividades bacanas pra você fazer e interagir e emergir, né? No idioma inglês. Aí uma coisa diferente aqui na Easy English em relação aos horários de aula é que aqui é alternado. Então você ou vai ter três dias de manhã e dois dias da tarde, ou você vai ter ao contrário, né? Três dias estudando à tarde e dois de manhã. Eles fazem alternado, né? Porque assim você não fica bravo de ter caído ou só de tarde ou só de manhã, né? Muita gente, na verdade, prefere estudar de manhã, mas aí é ruim se você cai só com aulas à tarde, né? Porque tem gente que gosta de aproveitar pra sair à tarde, enfim. Então a maneira que mais funcionou pra eles é isso, de ser tudo alternado. Então você vai cair uns dois períodos, né? Durante as suas aulas. E você consegue se organizar e se planejar pra sair de manhã e à tarde durante a semana. Então isso é muito legal. E claro, né? Pra você saber o nível que você vai cair, tudo certinho. Qual que vai ser os dias das suas aulas, os horários. Você vai fazer um teste aqui na escola de nevelamento, tudo certinho. Pra você saber qual é a turma que você vai cair. Então, tudo certo. Agora, como não sou boba nem nada, vou pegar o quê? O elevador aqui pra descer. E sério, tem muitos andares aqui na Easy. É uma escola bem grande. E uma coisa também que eu tava conversando com o diretor aqui da Easy é que por mais que às vezes tenham, né? Você encontre brasileiros aqui ou nacionalidades iguais à sua, né? No caso de serem qualquer nacionalidade. Eles evitam de colocar todos na mesma turma ou muita gente na mesma turma. No máximo, três a quatro alunos, se tiver no mesmo nível, ficarem na mesma classe. Pra ter um bom mix ali durante as aulas. E aqui na Easy English, todo mundo muito legal, muito solícito, pessoal. Então, se você tiver dúvidas, questionamentos, né? Seu primeiro dia de aula tá num país diferente, fica com aquele medo, receio, né? De como que vai ser. Tudo aqui na recepção, você consegue tirar as suas dúvidas. E também, quando você chega, você já consegue pegar o seu chip de celular. Eles te dão aqui um chip. Então, você já vai ter, você vai conseguir colocar seus créditos. Então, já é ótimo pra você já ficar conectado quando você chega no seu primeiro dia de aula. E sobre a nacionalidade dos professores, a maioria que você vai encontrar aqui pra suas aulas serão professores malteses, professores do Reino Unido e também professores irlandeses. E aí, espero que você tenha gostado desse tour aqui na Easy English. Deixa aqui nos comentários se você estudou aqui, ou se você vai estudar aqui, ou se você só tá pesquisando as escolas. Deixa aqui nos comentários. Se você tiver também qualquer outra dúvida, é só deixar aqui que a gente responde você. E se esse conteúdo foi útil, deixa um like e, claro, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. É isso. Se você quiser ver outras escolas também, já pode maratonar aqui no canal também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!